E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e se você não é inscrito aqui no canal, já vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos meus vídeos e já deixa o like nesse vídeo, não é mesmo? Porque hoje eu estou feliz demais, tinha acordado até meio borocochô com esse clima nublado, essa chuva, mas chegou uma coisa no correio que meus amores, fez meu coração palpitar, a coisa mais linda, a Guel Niche me mandou duas caixas, uma cartinha aqui que eu vou ler para vocês, vocês vão entender tudo e eu já li a carta, então eu posso dizer que tem produto de skincare, de cabelo, tem até perfume, gente eu estou muito ansiosa para abrir essa caixa, Então eu coloquei uma roupa rapidão, fiz essa make assim, correndo, deve estar um negócio, mas falei, tenho que gravar logo que eu estou ansiosa, já agradeço demais, vou passar esse vídeo inteiro agradecendo, gente, que presente é esse, pelo amor? Então vamos começar lendo a carta, tá assim, Para você cuidar desse rostinho esculpido por Deus, a Karine é foda também, né? Karine é incrível, coloquei em sua rotina de skincare, lave o rosto com sabonete anti-acne Avenca, que controla a oleosidade e tem ação antisséptica, gente, isso para mim, vocês não sabem como que era minha pele antes, eu tomo Rakutan, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, então eu cuido muito da minha pele, cara, olha aqui, eu estou muito feliz, Depois experimente o complexo de vitamina C da Paiote, que é um serum oil free, muito importante, com efeito antioxidante e traz maior hidratação, deixando a pele luminosa, use uma vez por semana a máscara de porcelana, que ajuda a clarear pequenas manchinhas e ameniza olheiras, mulherada, meu Deus, gente, ou aplica no paizão, Sim, sim, acho que ele realmente precisa cuidar melhor da pele Nossa, fala bem dele, o que é isso? Tá certo, gostei A máscara de dois passos da Oceane também faz uma limpeza profunda e hidratação noturna para uso semanal, para seus cabelos, madeixas, a linha Retro Elizabeth, que foi desenvolvida para cabelos com tons avermelhados, ele reaviva a cor e traz muito brilho e maciez, Recomendo fazer um teste de mecha antes de aplicar, esse tenho certeza que a Dani vai adorar também, então, pensaram até na minha mamis, a Ruivona, né? Estou um pouco menos agora, estou mais loira Para o dia a dia, a linha Marula, que tem um cheiro delicioso, hiper nutritiva, contém óleo de marula e é indicada para todos os tipos de cabelo, deixa o cabelo super macio e soltinho Nossa, gente, eu super vou usar, eu vou fazer muito story, me segue no Instagram, que a gente vai usar isso aí junto, fazer os testes junto Para complementar o lançamento Symbol Royal de Marina de Bourbon, um perfume inovador, delicioso, que cai bem em todas as ocasiões Esse perfume vai coroar qualquer look, com esses cuidados, espero que você tenha uma super experiência de beleza e bem estar Esteja linda de segunda a segunda com a Guioniche Perfeito! Vamos para o que interessa agora, agora vamos abrir essas caixas Então, gente, eles mandaram essas duas caixas, está dando aí para ver, para focar certinho? Tá, belezinha Gente, olha que coisa mais linda a delicadeza, tem o símbolo da Guioniche aqui E a outra? Cara, mano, a Karine é muito atenciosa, sabe? Ela pensa em cada detalhe, olha essa caixa aqui Se eu não vou guardar tudo minhas maquiagens, minhas coisinhas, coisa linda, gente, muito obrigada Felps faz sua cabeça Olha isso aqui Nossa, legal! Meu Deus, que arraso, gente Nossa, dá para levar para a praia também Para a praia, para comprar as coisas no mercado Verdade, nossa, é maravilhoso, né? Que não dá ficar estragando o meio ambiente Já deu Vamos ver aqui o que mais Ah, esse é o hipernutrição que ela falou Shampoo e condicionador Felps profissional, com óleo do fruto de marula para todos os tipos de cabelo Gente, ai meu Deus, eu vou usar tanto isso Tá dando para ver, pai, tá dando para ver Tá dando, que lindo, cara Muito lindo Cara, sensacional Vamos ver Olha lá, a vitamina C que ela falou A vitamina C A máscara de porcelana Tudo isso tem no site da Guioniche O link está aqui embaixo, mulherada Corre Corre que senão eu vou comprar tudo Tô avisando Gente, eu adoro essas coisas Vocês adoram também? Eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Não adianta Olha aqui as máscaras Máscara labial E a máscara facial Gente do céu Da Oceane Pai Ô, louco Meu Deus Isso aqui é um perfume? É uma latinha Gente, olha essa lata Eu não tô acreditando É o perfume Kiss Kiss da Ciclo Eu acho que é da Ciclo Cosméticos Vamos ver Ó, já começa aqui embaixo Que é um oriental floral Com notas olfativas Cassis Amêndoa Bergamota Rosa Jasmine Tuberosa Musk Amber Cacau Fava tonka Será que eu vou gostar? Será? Gente, é tudo que eu amo Meu Deus do céu Vou borrifar agora Vou borrifar imediatamente Nossa, dá até pra fazer resenha Né, meninas? Esse é o Kiss? Kiss Vamos borrifar aqui, ó Nossa senhora Gostoso? Ele lembra o Good Girl É? Lembra Aquelas Gente, sente cheiro Borrifa daí Nossa Lembra? Totalmente Lembra demais o Good Girl Eu sou apaixonada do Good Girl, cara Nossa E olha esse frasco também Que coisa mais incrível Olha isso Que delicadeza Totalmente Good Girl Eu acho que é mais frutada um pouquinho Mas lembra bem mesmo Dá até uma celeira no meu coração Amei Aqui Mais uma máscara de porcelana Da Avenca Com Dolomita E Rorsinol Efeito firmador Clareador E amenizoleiras Ai, gente Pelinha de bebê Lá vou eu E aqui É O de acne É um sabonete Anti-acne Que ela falou também Nossa Meu pai sabe Gente Quando eu fizer meu vídeo Digo que eu tô tomando Rakutan Vocês vão ver como era minha pele Chega a dar dó É assustador O shampoo E a máscara matizadora Que é dos cabelos ruivos Que ela comentou, né É Matizador vermelho Cara Eu usava muito isso aqui Quando eu era ruiva E não tinha achado um produto Tão bom assim Tanto que tá cheio lá no banheiro Então eu vou fazer minha mãe Usar dessa vez E usar um pouquinho Nas pontas Porque eu ainda tenho aquele Leve ruivo ao sol Então, gente Amei Muito obrigada Olha isso aqui Ai, gente Não dá Olha Marina de Bourbon Ai, é da Da marca da fragrância Quase não sou Não tô Como fala? Metida Tô muito metida agora Gente, coisa maravilhosa Vamos agora Abrir isso Olha Vai abrir esse lançamento Tá zoando É O 5 é lançamento Ai, ganache Assim você acaba comigo Mas sério Eu tô sentindo o cheiro do outro no ar ainda Tá sentindo? Tô sentindo aqui Muito gostoso Nossa, perfeito pra dar de presente Gente Olha essa caixa É bem Bem parecida Ai, agora eu terei que dar pro meu pai abrir isso aqui Que eu não tenho unha Aí Aí Beleza Nossa senhora Que coisa mais linda do mundo Olha os detalhes, gente Eu sou apaixonada Não, olha essa Eu não tô acreditando Olha isso daqui Não, eu vou fazer meu pai mostrar de pertinho pra vocês Gente, olha essa tampa Não, olha essa tampa Olha isso daqui Olha isso aqui Putz, mano Eu não tô acreditando É muito perfeito isso aqui Vamos lá Vamos borrifar Sim Topa a borrifa no seu pulso Rapidinho Cadê a caixa? Nossa, gente A saxinha acaba comigo Bárbara, um floralzinho branco top Nossa, que isso Tô sem palavras Tuberosa tá gritando aqui Cara, é perfeito esse perfume Cara, é um floral branco como você disse Eu sinto jasmin Que é uma nota que eu amo já, então Nossa, mas gostoso, hein, gente Gente, mas é inexplicável quão bom é Eu vou fazer resenha desse aqui Eu vou fazer pra vocês Quanto será que tá no site? Ai, eu não acredito Provavelmente esses perfumes não são muito caros, tá? Não Eu vou deixar o link depois na descrição Ai, sim Gente, vocês não tão entendendo Eu vou ter que fazer um vídeo só pra esse perfume Eu vou usar ele num tanto É meu novo favorito Ele não me lembrou nenhum importado assim Mais conhecido Pelo menos que a gente tem Não, por enquanto Nossa, azul E, nossa, pelo amor de Deus Eu tô muito exibida agora Não tem nem o que falar Gente, eu queria muito abrir essa caixa As caixas, né, com vocês A gente fazer essa reação juntos, não é mesmo? Meu papi daqui também Então deixa o like no vídeo Se inscreve se não for inscrito Comenta aqui embaixo o que você achou Sugestões pra próximos vídeos também Se vocês querem resenha Dos dois que eu ganhei aqui hoje, né Do Kiss E o Marina de Bourbon Que é o símbol Royal Isso, gente Nossa, muito obrigada por tudo Novamente, Guioniche Vocês, assim Estouraram a boca do balão É isso, entendeu? Nada mais a declarar Muito, 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 muito obrigada Um beijo enorme Sucesso sempre Pra todos nós Tchau 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 Tchau